Música Olá, meu nome é Conrado Paulino da Rosa, sou advogado, professor universitário e mediador de conflitos e o tema do saber direito dessa semana é mediação familiar. Nós começaremos na aula de hoje fazendo um estudo da análise da função jurisdicional, desde os seus primórdios históricos até os dias atuais. Aqui no estúdio estão presentes alguns estudantes de direito que vão estar nos auxiliando. Semos a Daniele, a Sibeli e a Ana Carolina e o pessoal de casa pode também participar. O e-mail é saberdireito.just.br. É muito importante que ao mandar o seu questionamento, você indique o tema da aula de hoje, que é mediação familiar e também o meu nome, que é Conrado Paulino da Rosa, para que os questionamentos possam chegar até nós. Então, repetindo o e-mail, saberdireito.just.br. Nesse estudo que nós vamos fazer da mediação familiar, é muito importante destacar o caráter interdisciplinar do nosso instituto. E é por isso que toda a nossa estrutura vai começar, primeiro nós entendendo qual é a função do Poder Judiciário na atualidade, para na próxima aula, na aula número 2, a gente possa analisar as particularidades dos conflitos familiares, para que nas aulas seguintes a gente possa adentrar a fundo o procedimento mediativo previsto pela mediação familiar. Então, fazendo essa análise, nós vamos começar trazendo a função da família através dos tempos. Existe uma bibliografia muito interessante, que não é tão atual assim, que é de um autor chamado Fustel de Coulanges. Nesse livro, A Cidade Antiga, o professor Fustel de Coulanges traz como se desenvolvia a família na Roma e na Grécia Antiga. Na família na Roma Antiga, nós não tínhamos ainda a influência do cristianismo que nós temos na atualidade, porque atualmente, a maioria das religiões trabalha pela premissa de um Deus único. E naquela época, eram vários os deuses. E quais seriam os deuses da família antiga? Na estrutura da família antiga, nós tínhamos os deuses enquanto os antepassados. Era tão importante a imagem dos antepassados, que quando alguma pessoa da família viesse a falecer, ela chegava a ser enterrada no centro da casa. Imagine o senhor e a senhora que está nos assistindo, nós, nos dias de hoje, aceitarmos a ideia de enterrar algum parente, alguma pessoa querida de cada um de nós, no meio de casa. E até porque, tendo em vista que a maioria das pessoas reside em edifícios, essa estrutura ficaria bem difícil nos dias atuais. Mas qual era o sentido de se enterrar esse parente no centro da casa e depois, até posteriormente, passou a ser enterrado do lado de fora, mas sempre muito perto da porta da casa? O sentido era que a memória desse parente estivesse presente. Porque, na atualidade, a maioria das religiões trabalha pela premissa de que nós precisamos ter uma boa vida, de um certo bom comportamento durante a vida terrena, para ter como gratidão uma vida eterna. Na família da Roma Antiga, nós não funcionávamos por essa premissa. As pessoas, para terem direito à vida eterna, era necessário que o fogo sagrado que existia na família enquanto uma religião doméstica permanecesse aceso. E esse fogo sagrado, enquanto o pai da família estava vivo, era o pater-famílias, era ele o detentor de todo o poder para fazer a gestão desses cultos da família. Nessa família antiga, começam algumas tradições que nos acompanham até a atualidade. Como, por exemplo, a tradição social de que um relacionamento, para ser bom, é necessário que produza filhos. Por quê? Se a pessoa viesse a falecer sem deixar descendentes, ela estaria condenada a uma desgraça eterna, porque o fogo sagrado iria se extinguir e não teria ninguém para continuar cultuando a imagem daquele falecido. Mas não bastava apenas deixar filhos. Era necessário deixar pelo menos um filho homem. Por quê? A mulher, ao casar-se, abandonava a sua família de origem e passava a adotar o sobrenome do seu marido. E aí começa a tradição, que até pouco tempo atrás era uma obrigação, de que a mulher, ao casar-se, ela adotava o sobrenome do marido. É claro que dentro do Código Civil de 2002, no artigo 1565, parágrafo 1º, dentro da premissa da igualdade, que nós vamos mais adiante na aula de hoje ainda analisar, tanto o homem quanto a mulher podem adotar o sobrenome um do outro. E fazendo uma provocação. Isso, inclusive, é a exceção e não mais a regra. Hoje, qualquer um de nós, ao perguntar para algum amigo se ele adotou ou não o sobrenome do seu marido ou da sua esposa, ele vai responder automaticamente que não adotou. Porque senão depois acaba e fica muito difícil trocar todos os documentos. A maioria das pessoas hoje não adota o sobrenome. Não sei, e até a gente vai analisar na nossa segunda aula, se isso até não seria um sentido um pouco negativo dos relacionamentos atuais. Mas isso a gente deixa para a segunda aula. Outra atualidade, outra situação que estava lá na Roma Antiga e que permanece até os dias de hoje, que talvez até as estudantes que estão presentes, que são todos do gênero feminino, talvez, se ainda não são casadas, ainda embarem esse sonho. Que é o fato de, na noite de núpcias, serem carregadas até a surrita nupcial pelos braços, pelo seu amado. O que, tradicionalmente, as pessoas acham isso um ato de romantismo, não passa de um ato de dominação. Por quê? Como a família era um lar sagrado, a mulher ainda, durante a celebração do casamento, ela não tinha dignidade para pisar naquele chão. Por ela não ter dignidade para pisar naquele chão, a única forma de ela entrar no novo lar era carregada pelos braços. E vejam que, até os dias de hoje, nós continuamos repetindo essa atitude sem sabermos a origem desse ato. Então, o que todo mundo pensa que era um ato de romantismo trata-se tão somente de um ato de dominação. Porque, somente após um ritual perante o fogo sagrado, em que marido e mulher comungavam pão, bolos e frutas, eles faziam uma comunhão, e é por isso que os regimes de bens têm esse nome, a partir dessa comunhão é que a mulher tinha dignidade para pisar naquele chão. Então, vejam só, acabamos de desconstruir um mito que, talvez, ainda embalhe o sonho de muitos nossos telespectadores. A gente não pode ter uma visão um tanto pessimista. Uma vez, ao falar isso em uma sala de aula, uma aluna minha falou, ah, professor, já que isso quer dizer, que esse ato é uma dominação, no meu casamento sou eu que vou carregar o meu marido. Não precisamos ser tão, assim, agressivos, digamos. O que vocês podem ser, as nossas amigas telespectadoras que estão nos assistindo, é serem sinceras. Chega na frente da noite, não precisa disso para o marido, romanticamente. Olha, tu vai me carregar, mas quem manda sou eu. Porque a gente sabe que, na prática, é isso que acontece. Mas, voltando a essa família antiga, o que eu quero destacar dentro desse berço da família? É que, por mais que seja por via da imposição, os conflitos naquela época eram totalmente geridos no seio da família. Porque o Estado, que ainda não estava fortalecido, não tinha qualquer ingerência sobre a vida dos integrantes da família. O detalhe é que o pater-famílias tinha o poder de vida e morte sobre os membros. Então, era essencial que essa chefia fosse substituída com o passar do tempo. Porque, lembrem que eu falei que era muito importante ter filhos? Era tão importante ter filhos que, se marido e mulher não conseguissem exercer a parentalidade, o marido entregava a sua esposa ao seu irmão, para que o irmão tentasse ter filhos. E, se mesmo assim não desse certo, começou a se estabelecer o vínculo jurídico da adoção, para que alguém que não fazia parte daquela religião doméstica, que era a família, passasse a ter esse sobrenome, e que o fogo sagrado não se extinguisse. Então, vejam só que interessante. Nós tínhamos um poder religioso dentro da esfera familiar, em que, por via da autoridade, todos os conflitos não eram decididos fora do seio da família. E o que eu quero analisar agora com os senhores, é que, com o passar do tempo, o Estado foi se apoderando de um espaço que, nessa época, era estranho. Por quê? Com o avanço do catolicismo e a queda do Império Romano, nós tivemos uma transformação radical desse seio familiar. Tanto que, na Idade Média, nós tivemos a ideia de sacralização do casamento. Que, vejam só, no Brasil, até a Proclamação da República, a única forma de casamento existente era o casamento religioso. Então, aquilo que antes era uma instituição totalmente privada, começa a se abrir para o público. E sobre qual prisma isso acontecia? Nós tínhamos, e nós temos a experiência bastante interessante, de um autor francês chamado Philippe Arriet. O Philippe Arriet, ele fez uma análise iconográfica da família. O que é uma análise iconográfica? A partir da análise de gravuras, de desenhos realizados à época, ele começou a perceber, ele traz nos seus escritos, qual foi o momento em que o Estado começa a ter interferência na família. E isso tudo aconteceu, meus amigos, a partir do momento em que os ofícios, os trabalhos, não foram mais realizados no seio da casa. Então, a partir do momento em que as pessoas passaram a trabalhar fora da família, fora do espaço da família, é que o Estado passa a entrar na casa do indivíduo. Então, é a partir desse modelo que o Estado começa a tentar codificar, de todas as formas, as formas, os modelos, as tendências de família, e vocês vão perceber, até o final da nossa explanação, que isso acontece até os dias de hoje. No século XVI, com a consolidação da monarquia, nós começamos a ter essas diretivas eclesiásticas começaram a parecer um pouco incômodas. E, à medida que o Estado vai se empoderando, o casamento vai passando a ser laico. Surge, também, nessa época histórica, a despedida de solteiro. Vejam, lá no século XVI, que é uma festa que, até hoje, as pessoas começam a utilizar. Qual é a origem da despedida de solteiro? Naquela época, nós tínhamos o casamento apenas como uma transferência de senhor, porque a mulher saía da sua família, em que era chefiada pelo pai, e passa a família do seu esposo, que ele era o chefe da família. Como existiu o pagamento de dote, o homem costumava ficar descapitalizado com o casamento. Então, qual é a origem da despedida de solteiro? Os amigos do homem passavam a fazer uma arrecadação de valores, que, pelo menos no Rio Grande do Sul, costuma ter um termo popular chamado de vaquinha. Então, vai fazer ali uma arrecadação de valores, em que os amigos do noivo vão alcançar esse valor, com o objetivo de que, mesmo casado, esse amigo continue acompanhando os seus diletos companheiros nas noites e pelas situações sociais da vida. Então, essa é a origem da despedida de solteiro, que, vejam, é uma situação que, embora tenha mudado um pouco de contexto, também permanece na família contemporânea. Uma outra situação interessante é que, foi no século XVI, que a educação também começou a ser realizada fora da família. E é também, a partir dessa situação, que a família passa a introjetar outros valores. Tanto que a experiência doméstica era positiva, que a origem do termo garçom se referia a um termo francês, que é pequeno serviçal. Então, vejam, nós tínhamos toda a influência, até pouco tempo, até essa época, dentro da família, os ofícios e também a educação. No século XVII, com a Revolução Industrial, nós começamos a ter uma significativa transformação da família. Por que uma transformação? Com a urbanização das famílias, nós tivemos uma diminuição dos membros. Porque, enquanto a família estava no campo, quanto maior era o número da família, maior era a sua riqueza. Agora, no momento em que a família passa a residir nos grandes centros, em que existe uma diminuição do espaço, existe, nesse passo, também uma diminuição do número de membros que a família passa a compor. É também, com a Revolução Industrial, que nós passamos a inserir a mulher nos ofícios. E a mulher passa de um espaço de reprodutora para produtora. E que nós tivemos toda uma tendência, que é claro que acabou recentemente, tanto que no Brasil, apenas com a Constituição Federal de 88, é que nós vamos ter uma igualdade entre homem e mulher. Nós temos, nessa época, esse início desse não lugar que a mulher ocupava para um lugar de destaque que a sociedade contemporânea reserva às mulheres. No século XVIII, no final do século XVIII, e principalmente em relação à ascendência da Revolução Francesa, nós começamos a dar mais atenção aos sentimentos. Tanto que essa ideia do amor romântico começa a ser explorada, e não mais a ideia dos casamentos arranjados. Também é nessa época que nós começamos as codificações. Tanto que em 1801, nós temos o Código Civil Francês, liderado pelo Napoleão, e que nós, mais uma vez, reforçamos a separação entre Estado e Igreja. O que eu quero destacar para vocês é que o Brasil, desde o seu descumprimento, sempre teve a presença de codificações. Primeiramente, as ordenações alfocinas, depois as filipinas, depois que as filipinas, que ficaram até o Código Civil de XVI, então, nós sempre estivemos no Brasil, desde os primórdios, com a presença dessas codificações. O mais interessante, retomando o estudo da análise iconográfica, é que no Brasil, os registradores que vieram para, muito mais, registrar a fauna e flora do Brasil, não se restringiram a esses desenhos. E começaram a registrar também as famílias dessa época, principalmente no século XVII e XVIII. E a grande diferença da experiência brasileira para a europeia é que, nessa época, a criança já aparecia nos retratos das famílias. Então, nós podemos dizer que a nossa experiência brasileira é bem diferente da experiência europeia, porque a criança, desde cedo, desde uma época em que na Europa ainda não se tinha a valorização da infância, a criança já participava ativamente de todos os momentos de família. Tanto é verdade que a criança teve um papel primordial na própria catequização do Brasil. Porque, vejam só, os jesuítas, no momento em que chegaram no Brasil, encontraram os índios que já cultuavam a sua religião. E, convenhamos, cada um de nós, na idade adulta, se torna cada vez mais difícil que, tendo em vista a nossa experiência, nós possamos modificar a nossa religião. Como os jesuítas não tiveram sucesso, eles perceberam que as crianças seriam um bom instrumento de catequização. E foi essa a escolha feita. E, aliás, não é por nada que, até hoje, algumas dessas premissas continuam sendo utilizadas. Se nós formos fazer uma reflexão, muitas famílias só passaram a reciclar lixo porque foram incentivadas pelas crianças que aprenderam lá na escola. Então, a gente passa a visualizar um papel bastante importante da infância desde os primórdios da civilização brasileira. Nós tivemos, no século XIX, uma publicização da família. Essa publicização da família começa agora que as codificações, cada vez mais, tentam proteger ou regulamentar, ou melhor, até engessar o modelo familiar. E, com o estado social, no século XX, isso se torna cada vez mais marcante. Por quê? Com o estado social da proteção dos mais fracos, Caio Mário da Silva Pereira cita em um dos seus livros que chegou a se cogitar de se transferir a autoridade parental para uma autoridade estatal. Então, vejam só o quanto o estado estava fortalecido nessa época. O Código Civil de XVI, meus amigos, que esteve em vigor até pouco tempo atrás, até 10 de janeiro de 2003, ele tinha uma lógica totalmente patriarcal. Nós estávamos numa família hierarquizada, o homem era o chefe da família, tanto que o poder familiar que o Código Civil denomina era chamado de pátrio-poder. Nós tínhamos um código extremamente patrimonialista, dos 290 artigos que regulamentavam o direito de família. Mais de 150 falavam apenas do patrimônio. E essa codificação precisou de algumas releituras com o passar dos anos. Releituras essas também para dar autonomia para as mulheres. imaginem os senhores e as estudantes de direitos que estão aqui assistindo o nosso programa no estúdio, que até o Estatuto da Mulher Casada, que é a Lei 4.121 de 62, então, somente com o Estatuto da Mulher Casada, que é a Lei 4.121 de 62, é que a mulher passou a recuperar sua plena capacidade de direito após o casamento. porque a mulher ao casar se tornava uma relativamente incapaz. Imagine a senhora que está nos assistindo que precisaria, inclusive, do auxílio do marido para abrir um crediário numa loja. Então, a família passou a ter outros regulamentos com o sentido de dar uma atualização para esse Código Civil que era tão retrógrado. A Lei do Divórcio, que é a Lei 6515 de 77, é uma prova disso. É claro que não foi fácil aprovar a Lei do Divórcio, porque até então nós tínhamos o casamento como indissolúvel. Nós tínhamos o disquite que dissolvia tão somente a sociedade com o vulgar, mas não dissolvia o casamento. Então, o disquitado, ele estava fora da sociedade com o vulgar, não tinha mais o complexo de direitos e deveres que o Estado impõe quando do casamento, mas não podia se casar de novo. Ele ficava num verdadeiro limbo e isso a gente sabe que é uma privação à autonomia e não é isso que a gente quer. Afinal de contas, a lógica que nós temos no direito de família contemporânea é a família eudemonista, que nós vamos voltar a falar, que é aquela onde as pessoas podem se realizar pela felicidade. Eudaimonia, gente, em grego, quer dizer felicidade. Por isso que a família que nós buscamos é a família eudemonista. O mais interessante é que o Código Civil de 2002, que por incrível que pareça, ainda tem muita gente que ainda chama ele de novo, embora ele esteja há algum tempo atrás, e de novo ele não tem nada porque ele já nasceu velho. E nasceu velho por quê? O seu projeto original é da década de 70. A Constituição Federal de 88 trouxe um fenômeno do pluralismo das entidades familiares, em que, até então, somente o casamento era considerado como família. Hoje, nós temos entidades familiares que estão expressamente arroladas no texto constitucional e outras que estão implicitamente arroladas. Expressamente arroladas no artigo 226 da Constituição Federal, nós temos o casamento, nós temos a união estável no parágrafo 3º do 223, 226, desculpe, e também no parágrafo 4º do 226 da Constituição Federal, nós temos a família monoparental. O que é a família monoparental? É aquela formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Chama a atenção que o parágrafo 4º do 226, quando, especialmente, naquele vocábulo também, entre vírgulas que existe, que a redação é a seguinte, entende-se, vírgula, também, vírgula, como entidade familiar, aquela formada por qualquer dos pais e seus descendentes, este vocábulo também é chamado como uma cláusula geral de inclusão. Assim, nós temos famílias que estão implicitamente arroladas no texto constitucional e não somente essas três que estão explícitas. A primeira pessoa no direito brasileiro a trabalhar com esse conceito foi o professor Paulo Lobo. Então, o que eu quero trazer com vocês com todo esse fenômeno da publicização da família? É que, apesar de toda a tentativa do Estado, nós não conseguimos o engessamento do modelo familiar. Porque, se nós analisarmos o Código Civil, embora tenha questões que procurou trazer uma nova leitura do que existia em 1916, ele continua tendo um cunho bastante patrimonial. Uma outra reflexão e uma outra crítica que eu trago ao Código Civil de 2002 é que ele deixa de regulamentar exaustivamente uma entidade familiar que é muito importante no nosso ordenamento jurídico, que são as famílias convivenciais, a união estável. Vejam que o nosso Código Civil relega apenas cinco artigos para a matéria, que é o artigo 1723 até o artigo 1727. E eu arrisco a dizer aos senhores que ela é uma das entidades familiares mais utilizadas na atualidade. Então, o que eu quero fazer a provocação nesse primeiro momento da aula, meus amigos? É que o Estado ele passa a regulamentar de uma forma muito forte todos os modelos de família e que nessa tentativa nós temos uma quebra da autonomia privada e acima de tudo nós vamos deixar à margem da legislação muitas famílias nós sabemos com base no princípio da igualdade que nós não podemos tratar de formas diferentes entidades familiares que são similares porque elas são família a razão para a existência ou não de uma família na atualidade é o afeto essa é a rácio é a razão de qualquer relacionamento se não tem afeto não é família aliás o professor Sérgio Rezende Barros que é um constitucionalista tem uma frase que é muito marcante que traz esse conceito que diz o seguinte o da família o lar é teto cuja base é o afeto então hoje a razão do relacionamento é uma família afetiva e nós não podemos mais ter a ideia de uma família institucional porque até pouco tempo atrás a família era uma instituição a ser protegida e todos os modelos de família que fugissem desse modelo que fugissem todas as tentativas que fugissem dessa premissa deveriam ser afastadas peço o destaque dos senhores no artigo 1513 do código civil porque lá no artigo 1513 do código civil nós temos que é defeso a qualquer pessoa seja de direito público ou privado a interferir na comunhão de vida instituída pela família e por que que eu faço essa provocação porque na atualidade nós temos que graças a essa inflação de leis que vejam não foi efetivo porque nós ainda precisamos de uma interferência judicial muito grande para proteger aqueles modelos de família que não estão previstos no código civil é por causa dessa inflação de leis que acabou não sendo efetiva nós voltamos a que os conflitos familiares assim como na Grécia e na Roma Antiga sejam gestionados sejam administrados no seio da família então vejam só que interessante nós trouxemos nessa primeira parte da aula todo um avanço do Estado que num primeiro momento não trazia nenhuma interferência na comunhão indivíduo da família e com o passar do tempo ele começa a se fortalecer e começa a legislar exaustivamente os modelos familiares e que isso não é eficiente até porque uma provocação que eu sempre faço para os meus alunos é que aquela pessoa que sai com os amigos um sábado de noite e olha para alguém ela não anda com o código civil no bolso para analisar se aquele tipo de afeto é proibido ou é permitido pelo nosso ordenamento jurídico então os afetos eles não estão restritos à legislação e o que inclusive na segunda aula do nosso programa sobre mediação familiar nós vamos inclusive trazer as características desses conflitos familiares porque a afetividade trata-se de um princípio mais basilar do ser humano porque é no espaço afetivo em que nós vivenciamos as nossas mais fortes e intensas emoções na segunda parte da aula de hoje eu quero analisar com os senhores que tanto a falta de legislação em se tratando de modelos familiares mas acima de tudo o novo papel que o poder judiciário passa a ter depois da Constituição Federal de 1988 isso porque meus amigos nós vivemos uma sociedade extremamente conflitiva extremamente conflitiva em que vivemos um paradoxo da comunicação nunca foi tão barato se comunicar e nunca tão pouco se comunicou se nós for nos fazer uma reflexão até pouco tempo atrás para termos acesso a uma linha de telefone fixo era necessário ficar uma lista de espera se pagava muito caro por isso e se esperava muito para se instalar hoje qualquer um tem pelo menos um telefone então qual é a situação nós temos um acesso a comunicação de uma forma muitas vezes gratuita muitos de vocês podem estar me assistindo no conforto da sua casa mas ao mesmo tempo trocando mensagem instantânea com um amigo do outro lado do mundo e qual é o paradoxo que a gente vive que a gente tem uma facilitação da comunicação e não se comunica dentro de casa a grande prova disso é que eu conheço experiências de algumas mães que chamam os filhos para almoçar pela rede social filho está na mesa então vejam só isso é a demonstração de uma incapacidade uma consequência negativa dessa facilitação para a comunicação a grande prova de que nós vivemos na sociedade conflitiva é que as estatísticas são que nós tivemos mais de 3,5 bilhões de perdas de vidas em conflitos desde o início da humanidade e o que eu quero destacar também meus amigos é que a partir do momento em que a autotutela no nosso ordenamento jurídico é proibida nós sendo conhecedores de que essa foi a primeira forma de resolução de conflitos a autotela porque pela imposição do mais forte hoje nós não podemos mais exercer esse tipo de coerção somente naquelas exceções que o código civil nos permitir mas a partir do momento em que o estado se apropria do poder de dizer o direito pelo o estado juiz nós temos uma grande responsabilidade atribuída ao ente estatal além disso nós temos novos direitos que a Constituição Federal de 88 ela trouxe por quê? nós temos acima de tudo uma facilitação do acesso à justiça toda lesão ou ameaça de direito deve ser apreciada pelo poder judiciário e isso está dentro do artigo 5º da Constituição Federal só que essa facilitação do acesso à justiça trouxe por outro lado uma explosão da litiosidade nunca se demandou tanto e a estimativa só para que os senhores tenham ideia é que nós temos mais de 90 milhões de processos em tramitação em todo o Brasil eu posso trazer a partir da nossa experiência no Rio Grande do Sul que é o estado mais litigante do país pelo número pela proporção de habitantes só para que vocês tenham uma ideia nós somos o estado que mais interpõe recursos e um detalhe importante é que até mesmo o Juizado Especial Civil que trouxe que foi uma invenção do Rio Grande do Sul a criatura virou contra o criador porque o nosso Juizado Especial Civil tem 16 vezes mais demanda do que a média nacional então nós demonstramos assim uma explosão da litiosidade que traz uma necessidade de novos paradigmas por quê? hoje nós vivemos um outro paradoxo que o estado garante o acesso à justiça do cidadão mas não garante a saída então na minha opinião não vale de nada dizer olha cidadão você que tem um direito que foi ameaçado que foi lesado entre no poder judiciário agora o tempo que isso vai demorar a gente não sabe responder e um outro exemplo eu trago também do meu estado que foi um inventário do comendador Domingos Faustino Correia que tramitou por nada mais nada menos do que 107 anos um inventário na comarca de Rio Grande que demorou 107 anos para ser concluído no final do processo tinham mais de 1.200 volumes e o tribunal do Rio Grande do Sul precisou colocar um magistrado para ficar trabalhando apenas esse processo por seis meses para ele chegar ao fim então vejam 107 anos demonstra que a obrigação do estado de prestar assistência jurídica ao cidadão como eu falei está no artigo 5º lá no artigo 74 artigo 74 do artigo 5º da Constituição Federal demonstra que nós temos uma certa dependência do poder judiciário nós temos um paternalismo estatal que parece que as pessoas precisam de que todos os seus conflitos passem pela autorização do estado a doutrina italiana chama isso de doença do terceiro que é essa dependência social que as pessoas tem de que todos os conflitos sejam decididos por alguém até porque é mais fácil ao invés de eu fazer a gestão dos meus conflitos é muito mais simples que eu delegue alguém para resolver esse conflito e isso a gente faz em todos os nossos aspectos todos nós somos dependentes dessa doença do terceiro nós vamos analisar até nos nossos relacionamentos afetivos quem aqui quando estava em crise um relacionamento afetivo que às vezes já tinha a resposta certa já tinha a resposta do coração não se socorreu de um amigo numa mesa de bar para ter uma autorização para o termo do namoro ou do casamento então é sob esse prisma que nós temos a doença do terceiro agora onde é que inicia isso? a partir da escola porque na escola é onde nós temos a nossa primeira experiência fora da família porque lembrem que nós temos esse paradoxo da comunicação que nós não nos comunicamos dentro de casa e a escola passa a ter um papel muito importante que é o de não apenas delegar a escolaridade mas a delegar a educação e lá na escola nós sabemos que o ambiente muitas vezes é um ambiente de imposição quando dois colegas de aula tem um conflito eles vão automaticamente procurar o serviço de orientação educacional ou a direção da escola como uma forma de resolução dos conflitos e essas mesmas crianças quando atingirem a idade adulta e tiverem algum conflito o que que esse adulto vai querer? alguém que exerça as funções do SOE ou as funções da direção da escola e esse poder chama-se poder judiciário então nessa lógica da escola como um ambiente muito mais de convivência do que de convivência nós temos uma criação de uma geração que tem essa dependência do poder judiciário que tem uma expectativa muito grande na figura do juiz eu até costumo brincar que o que se a projeção social em relação ao juiz é que ele vai quando a pessoa vai ter um processo vai ter alguém com uma cara de muito culto que vai estar vestindo uma toga e se duvidar vai estar inclusive com uma peruca branca iguais aos filmes americanos e quando chegar lá não é muitas vezes isso que acontece porque com essa prestação jurisdicional a soberbada de processos nós temos até uma lógica fast food na prestação jurisdicional nós não nos preocupamos mais com qualidade e sim com quantidade a demora do processo traz severas consequências a erosão da prova o retardo da justa reparação e que muitas vezes a pessoa chega a morrer sem ter o resultado do seu processo o custo também acaba se tornando muito alto e também o que pode gerar é que as pessoas venham a fazer acordos que não são interessantes para si mesmas além de tudo é um desincentivo a busca da justiça outra situação interessante foi trazida pelo Dworkin que o Dworkin trazia o processo como uma colcha de retalhos e chamava o juiz como um romancista em cadeia por quê? como o processo demora é comum que vários magistrados passem pelo mesmo processo e por que um romancista em cadeia? porque aquele juiz que assume as funções daquele processo a partir de hoje tem que interpretar aquilo que o seu colega anterior o fez ou seja uma mera colcha de retalhos numa função que não era para ser exercitada dessa forma é o que e é uma consequência direta de tudo isso meus amigos é que nós vamos retornar ao juiz como um singelo boca da lei que o Montesquieu trazia e a gente sabe que não é esse o munos que o Estado imputou ao magistrado se fosse assim seria muito mais simples que os tribunais adotassem um sistema de computadores computadores togados que decidiriam a vida das pessoas e a gente sabe que a função do julgador é uma função ímpar que precisa ser exercitada com qualidade e não com quantidade a nossa codificação processual traz algumas previsões nesse sentido lá no código de processo civil no artigo 125 inciso 2 traz que o juiz ele deve velar pela rápida solução do litígio então lá no artigo 125 inciso 2 o juiz deve velar ou seja deve zelar pela rápida solução do litígio no artigo 130 o juiz ele deve denegar toda a diligência inútil ou veramente protelatória ou seja o Estado impõe ao juiz deveres de que o processo seja célebre a criação do Conselho Nacional de Justiça pela Emenda 45 também teve essa finalidade de fiscalização do Poder Judiciário que antes estava restrita às corrigidorias então o Conselho Nacional de Justiça também e desde a sua criação tem diversas campanhas para uma melhora da quantidade e da qualidade do serviço jurisdicional ele tem essa premissa de melhorar a qualidade uma outra situação que eu trago a provocação dos senhores é o excesso de formalidade existente no Poder Judiciário Calão Andrei sempre traz que não é por acaso que o Poder Judiciário os ritos processuais tem esse nome rito ordinário e rito sumário o processo é um ritual e a gente sabe que esse excesso de formalismo traz consequências bastante prejudiciais o que eu quero provocar aos senhores é que nós temos uma necessidade de que o processo seja rápido porque se o processo não for rápido o Poder Judiciário vai acabar sofrendo uma crise de legitimidade porque as pessoas não vão mais enxergar o Estado Juiz como um meio legítimo de resolução de conflitos então é por isso que nós temos que incentivar as novas práticas e é por isso que o nosso curso fala da mediação familiar se nós não tivermos essa nova visão o Judiciário vai se transformar cada vez mais como um instrumento de vingança e não de pacificação porque quem tem um inimigo é muito simples entrar com o processo no Poder Judiciário que esse inimigo vai ter que contratar um advogado vai ter que perder tardes de trabalho vai se estressar então eu até brinco que se antes a gente dizia aos inimigos a lei aos amigos tudo nós podemos dizer aos amigos tudo e aos inimigos o Poder Judiciário porque o Judiciário está se transformando nessa veia de vingança e a gente sabe que não é essa a premissa que nós queremos para o Estado Juiz e é por isso que nós defendemos a existência de um novo princípio constitucional a partir de 1988 e mais específico a partir da Emenda 45 por que meus amigos nós tivemos com a Emenda 45 a inserção do inciso 78 o que que traz o inciso 78 um direito a razoável duração do processo a partir da inserção do inciso 78 no artigo 5º da Constituição Federal nós temos um direito constitucionalmente garantido a razoável duração do processo a preocupação com o tempo de tramitação não é uma particularidade apenas do Brasil todos os grandes países tem se preocupado nas últimas décadas com essa previsão afinal de contas numa lógica de um Estado capitalista de que o tempo é direito de tempo é dinheiro não pode ser mais verdadeiro e tem mais uma outra situação que o tempo do processo é diferente do operador para quem está envolvido no processo nós enquanto operadores não estamos vivenciando aquele sofrimento e é por isso que a nossa segunda aula nós falamos das particularidades dos conflitos familiares então esse princípio essa inserção do inciso 78 ela vem implementar uma nova lógica no Estado porque toda forma de justiça tardia deixa de ser justiça então o que nós temos é a conjugação de dois dispositivos constitucionais no artigo 226 da Constituição Federal nós temos a família como base da sociedade e em conjunto com esse inciso 78 do artigo 5º nós defendemos a existência desse novo princípio a existência do princípio da efetividade da prestação constitucional nos litígios familiares isso porque meus amigos se o Estado demorar para dar resposta nos processos de família nós vamos colocar em risco a base da sociedade vocês devem estar se perguntando como é que isso vai ser possível isso vai ser possível implementando práticas alternativas ao poder judiciário e é por isso que a mediação tem criado tem tido tanta força na nossa sociedade claro que aqui nós vamos trabalhar com a experiência internacional tendo em vista que no Brasil essa prática ainda não é regulamentada mas nós entendemos que somente vai ser possível a implementação desse princípio constitucional com essa prática da mediação até porque meus amigos se nós não fizermos dessa forma o Estado continuará como já vem sendo condenado pela demora do processo nós temos a partir do artigo 37 parágrafo 6 da Constituição Federal a possibilidade da responsabilidade objetiva do Estado e uma série de tribunais a partir da emenda 45 em que esse inciso 78 acabou sendo inserido ao artigo 5 vem aplicando essa previsão então quando o Estado ele é condenado a indenizar pela demora do processo nós temos por consequência a condenação de toda a coletividade então nós precisamos pensar em novas práticas e essas novas práticas só vão ser possíveis através de uma proposta humanizadora do direito proposta essa que quer trazer um ambiente de aproximação e não de distanciamento dos envolvidos todo mundo que teve ou tem um processo sabe que a demora vai trazer sofrimento e mais que todo mundo que passa por isso quer uma resposta rápida se nós não fizermos dessa forma cada vez mais o direito vai estar se distanciando da sua realidade social e eu tenho certeza que o senhor e a senhora que está nos assistindo que resolveu fazer uma faculdade de direito ou aquele que está pensando em cursar direito está acima de tudo em busca de justiça está em busca de realização dos direitos individuais e enquanto nós não implementarmos novas práticas isso não vai ser possível um fator que nós vamos voltar a discutir durante o curso é a pedagogia do litígio porque tradicionalmente todos os operadores do direito e a sociedade em geral é incentivada a uma prática do litígio isso tudo agravado com uma explosão de litiosidade com a falta de diálogo e com um grande número de processos em tramitação torna-se cada vez mais preocupante mas isso nós vamos ver nas próximas aulas gostaria de verificar agora com as acadêmicas que estão presentes se elas têm alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje o que é doença do terceiro Sibeli doença do terceiro nada mais é que é essa dependência social que nós tivemos agravada nas últimas décadas em relação ao poder judiciário as pessoas ao invés de tentar resolver autonomamente os conflitos delegam para o poder judiciário questões que muitas vezes não precisariam ser judicializadas nas questões mais singelas em que o Estado o Estado juiz acabou se tornando um hospital de relações humanas então doença do terceiro é uma dependência social que nós temos na atualidade em relação ao poder judiciário e que a prática da mediação procura desconstruir mais alguma pergunta? professor qual seria o motivo de uma falta de responsabilização social e uma certa dependência dos indivíduos ao poder judiciário? Moana essa dependência social se agrava primeiro pela falta de diálogo pela falta de incentivo inclusive dos operadores do direito a práticas consensuais porque até pouco tempo atrás Ana advogado e profissional do direito bom era aquele que sabia brigar hoje um bom profissional é aquele que sabe negociar é aquele que em menor tempo consegue trazer a resposta para os conflitos que lhe são apresentados professor Conrado o aumento do número de processos nas últimas décadas não mostraria uma facilitação do acesso à justiça? isso não é um ponto positivo? olha Daniel por um lado é positivo porque a gente consegue visualizar que no Brasil as pessoas estão conseguindo acessar o judiciário só que pelo menos do meu ponto de vista como a gente trouxe na aula de hoje não adianta apenas garantir a entrada sem garantir a saída então a gente tem que continuar incentivando o acesso à justiça mas de uma forma mais responsável e isso começa por uma educação social e uma educação dos próprios operadores do direito para outras formas de resolução de conflitos então pessoal na nossa aula de hoje nós começamos fazendo uma análise do estudo da jurisdição e da forma de resolução dos conflitos com o passar do tempo isso tudo só foi possível a partir de que na Roma e na Grécia Antiga a gestão dos conflitos era feita de uma forma autônoma e que o Estado com o passar do tempo acabou se apoderando do poder de dizer o direito nós vimos que atualmente com o excesso da legislação muitas entidades familiares acabam ficando à margem da sociedade e fora isso nós temos o fator do excesso da litigância que acaba gerando uma morosidade e essa morosidade entre outras consequências acaba gerando um desincentivo à busca da justiça se você tem alguma dúvida algum questionamento mande seu e-mail para o saberdireito arroba stf.jus.br não se esquecendo da necessidade de identificar o tema da nossa aula que é mediação familiar e o meu nome Conrado Paulino da Rosa fica quem quiser rever e assistir os demais programas basta acessar também o site da TV Justiça que é www.tvjustiça.jus.br e assista também os outros programas da família Saber Direito tem o Saber Direito debate e o Saber Direito responde lá no site da TV Justiça também no mesmo endereço fica o convite para a próxima aula em que nós vamos estar discutindo as particularidades dos conflitos familiares até lá Tchau Tchau